E foi aprovado na Assembleia Legislativa o projeto de lei que declara de utilidade pública uma área no município de São Sebastião. Beatriz Manfredini vem pra cá, é nessa área que serão construídas casas para as famílias atingidas pelas chuvas. Você que acompanhou bastante esse processo no início do ano lá em São Sebastião, como é que fica essa história? Olha Paula, com a aprovação desse projeto na LESP, inclusive é o primeiro projeto de lei enviado pelo governador Tarcísio de Freitas que foi aprovado na casa. Com isso, cerca de 186 unidades habitacionais devem ser construídas nessa área. É uma área de mais de 12 mil metros quadrados localizada em Maresias, né, e é uma área que estava aí sob domínio da prefeitura de São Sebastião. E aí, então, o governador Tarcísio de Freitas entra com um projeto pedindo pra que essa área seja de utilidade pública, essa área passa a ser, então, do governo estadual e aí eles conseguem construir essas unidades habitacionais. Então, ontem, essa aprovação na LESP, ela aconteceu de forma unânime, né? Todos os parlamentares decidiram por essa aprovação. Agora, a área, então, tem utilidade pública e essas unidades habitacionais, elas começam a serem construídas. Com isso, já são pelo menos quatro áreas em que o governo de São Paulo está ali montando unidades pras pessoas que perderam tudo por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de São Sebastião no início do ano, mais ou menos ali no meio do mês de fevereiro. Pra gente lembrar rapidamente, o Sonho em São Sebastião foram 64 mortes e mais uma em Ubatuba, 65 no total no litoral norte aqui do estado de São Paulo nesse início de ano. Então, eu falei que tem outras unidades habitacionais já sendo construídas. Isso porque logo depois que aconteceu toda aquela tragédia por conta das chuvas, o governador Tarcísio de Freitas, ele pegou ali três terrenos, três áreas, pra já começar essa construção, né? O governo fez ali uma varredura pra observar o que tinha de áreas já disponíveis, né? Já aí de posse do governo estadual em que era possível começar essas construções. Então, já tem 518 unidades habitacionais sendo construídas na área de Baleia Verde, né? Que também fica em São Sebastião e na Barra do Saí. E agora, então, com a aprovação desse projeto da Alespe, mais uma área de mais de 12 mil metros quadrados em Maresias pra construir essas habitações. A gente lembra que na pior momento ali daquelas fortes chuvas, mais de 3 mil pessoas estavam desalojadas e desabrigadas. E o objetivo não é só dar uma moradia pra quem perdeu a casa, mas também tirar as pessoas das áreas de risco. De acordo com o governo estadual, o objetivo é beneficiar 704 famílias com essa construção de unidades habitacionais, Paula. Vai beneficiar, né, Beatriz Manfredina? A gente acompanhou juntas aqui tudo o que aconteceu, as pessoas desabrigadas, desalojadas. Essas casas serão muito bem-vindas aí pra acolher toda essa população. E, Bia, aproveitando que você tá aí no Palácio dos Bandeirantes, o governador Tarcísio de Frentas daqui a pouco vai aprovar o programa Jovem Aprendiz. Conta pra gente mais detalhes sobre esse programa. Isso mesmo, Paula. Agora, às 10 horas, tem evento aqui no Palácio dos Bandeirantes. Nós já estamos por aqui, né, pra acompanhar. É o lançamento do programa Jovem Aprendiz Paulista, que nós adiantamos ontem aqui no Jornal da Manhã. Esse programa, ele é uma promessa de campanha do governador Tarcísio de Freitas. E ele tem como objetivo colocar, inserir os alunos e estudantes do ensino público estadual aqui de São Paulo no mercado de trabalho. Então, o que deve ser anunciado em breve é uma parceria com pequenas e médias empresas pra que elas contratem esses alunos por meio do programa Jovem Aprendiz, alunos de 14 a 18 anos. A ideia é que eles saiam formados da escola já com uma experiência profissional dentro ali da própria comunidade, então prontos pra entrar no mercado de trabalho pra valer. Além disso, o governo deve anunciar aí um pagamento de capacitação pra que esses alunos possam aí iniciar, então, esse trabalho como jovens aprendizes. Essa agenda acontece daqui a pouquinho às 10 horas da manhã. Depois, durante a tarde, o governador Tarcísio de Freitas permanece aqui no Palácio dos Bandeirantes, tem reuniões com secretários e tem, inclusive, uma reunião às 6 horas da tarde com o embaixador da China no Brasil. Então, a agenda toda focada aqui na sede do governo paulista hoje, a gente acompanha tudo e, claro, conta aqui na programação, Paula.